Saiba quais serão os estados que receberão a transmissão ao vivo de Esporte e Vasco. A gente vai trazer aqui também quem vai narrar, tanto na Globo, quanto no EsporteV, como também no Premiere. Vamos trazer informações aqui das estatísticas do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B. Olha, o Vasco tem extremos de estatística, né? Desde um time que é quase um dos melhores ataques para um time que mais errou passe no campo de ataque. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Fred Guarim, que revelou o seu amor ao Vasco da gama nas suas redes sociais. Vamos falar também sobre uma camisa que o Vasco lançou aí de marca própria para a Copa. E muito mais a partir de agora no nosso Comenta Aleu Vascaíno. Então, sobe a vinheta! Salve, salve vascaínos e vascaínas! Aqueles abraços para vocês que estão sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve, que deixe seu comentário, que está todo dia dando uma moral. Muito obrigado a vocês, hein? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comenta Aleu Vascaíno. Eu sou o Comenta Aleu, que é informação, opinião, análise, resenha, tudo o que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Então, seja muito bem-vindo ao Comenta Aleu Vascaíno. E olha, vamos começar falando de Vasco Esporte, né? Sobre transmissão, sobre preparação e muito mais. Porque a galera está no hype. É um jogo importante para o Vasco. Uma vitória pode botar o Vasco praticamente com um pé no acesso, né? Prodendo jogar no próximo sábado contra o Criciúma. Praticamente com chances de subir, né? Abriria seis pontos. Um empate também daria ao Vasco uma tranquilidade. Uma derrota já colocaria o Vasco numa situação mais complicada. De empate de pontos com a equipe do esporte. É um jogo que tem todos os ingredientes de um jogo muito importante da temporada do Vasco da Gama. Para esse jogo, Jorginho vem fazendo aí uma pitada de surpresa. Quem está acompanhando o trabalho do Jorginho sabe disso. Quem está acompanhando o Comenta Aleu a gente sempre fala disso. Jorginho sempre deixando nas entrelinhas aí quem pode ser titular, quem não pode ser titular. Ele está bem fechado mesmo com as ideias. Os jogadores sabem o que vai rolar, né? Hoje, inclusive, teve um treino apronto para que o Vasco já saiba a forma que vai jogar. Mas externamente está muito difícil de falar de cravar. Vai ser esse, vai ser aquele. Por exemplo, laterais. A gente viu os treinos de laterais aí que PV treinou fazendo cruzamento. O próprio Luiz Henrique. Do lado direito, o Lucas Oliveira apareceu também jogando ali como lateral. O próprio Miranda. Enfim, está muito difícil de falar aqui. Vai ser esse, vai ser aquele. Mas o Jorginho está aí aprontando algo para o jogo. O Jorginho tem um plano para o jogo contra a equipe do Esporte. Mas falando de transmissão. E aí eu já quero que você fique atento para saber se o seu estado vai estar aí. Se você não tiver seu estado, você já vai saber também quem pode narrar o jogo no Esporte TV. Enfim, a gente vai falar a partir de agora. Porque o jogo terá transmissão em TV aberta da Globo para 14 estados. A gente já falou disso. A gente vai falar daqui a pouco quais serão esses estados. Terá transmissão também do Esporte TV e do Premier. No Esporte TV e no Premier, quem vai transmitir o jogo? Quem vai comentar? Quem vai transmitir é o Rambran Júnior. Será o cara que vai levar esse jogo, contar as emoções do jogo no Esporte TV e no Premier. Acompanhado de Cabral Neto e Dani Moraes. Ex-jogador Dani Moraes. Que faz parte aí do Grupo Globo pelo Esporte TV. Se você vai assistir na Globo, você terá a transmissão de Gustavo Vilani, o Guga Vilani. Junto com ele vai estar o Júnior e o Roger Flores nos comentários aí. PC de Oliveira na Central do Apito. E muita gente quer saber, para onde passará esse jogo em TV aberta? Então fiquem bastante atentos porque eu vou falar a partir de agora. Além de Rio de Janeiro e Pernambuco, outros estados, outros estados, 12 estados acompanharão as emoções desse jogaço. Porque Espírito Santo, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre e além de Juiz de Fora no Minas Gerais, acompanharão todas as emoções do jogo na Ilha do Retiro. Então se você já tem aqui seu estado, você viu aí se seu estado está presente nessa lista? Fala aqui embaixo que eu vou aqui comentar com você e a gente vai poder trocar uma ideia também se seu estado está dentro dessa lista de transmissão. Se você não está, infelizmente vai ter que assistir ou pela Sport TV ou pela Premier. E a Globo aí no seu estado deve passar ou o jogo do Grêmio com Bahia ou ao jogo da equipe do Palmeiras com o São Paulo, o Ceará e o Cuiabá que serão os outros jogos das praças aí para a Globo. Então essas são as informações do jogo Sport e Vasco para vocês. Olha, Vasco lançou uma novidade hoje, né? Lançou mais uma camisa em alusão à Copa do Mundo, está passando aí na sua tela. Hoje não, nessa semana na verdade, né? Mas já está à venda a partir de hoje aí. Essa camisa aqui é da marca VG, né? A marca própria do Vasco. Camisa amarela e verde, né? Para quem quiser acompanhar a Copa do Mundo e vestir uma camisa do Vasco. Então essa camisa aí é muito bonita, essa camisa pro obsequio também, né? Falando sobre isso aí. É uma camisa muito bonita, gostei. Mais uma camisa do clube. Lembrando que o clube também tem uma ação vendendo uma camisa rosa, né? Também da marca VG para o outubro rosa. Estão à vendas aí já na mega loja do Vasco e também nas lojas do gigante. Você aí que quiser comprar essas camisas, elas já estão à disposição. Olha, o Vasco tem umas estatísticas bem extremos aí, né? O Vasco é o time dos extremos, né? E hoje o Fute State, você está passando até na sua tela aí, trouxe essa estatística pra gente, essa estatística bem interessante. O Vasco é o quarto time que mais erra passes no campo de ataque. Está entre os cinco aí que mais erraram passes por jogos também, né? O Vasco errou 25 passes por jogo. Mas o Vasco é o terceiro melhor ataque do campeonato. Então o Vasco mostra que é um time que erra muitos passes, mas que quando acerta tem sido muito eficiente, mais de 40 gols. Isso tem feito com que o Vasco tenha um saldo de 11 gols por causa disso. Mas também é ligam alerta. O Vasco precisa acertar mais passes no campo de ataque adversário. Se o Vasco acertasse um pouco mais de passes, obviamente a gente poderia ter aí um pouco mais de sorte e de resultados positivos. É uma estatística que me deixou bem curioso, né? É o time que mais erra, mas também é o time que mais fez gols, né? Ou o time está indo muito e errando muitos passes porque está tentando muito, ou o time está com a deficiência aí de acertar passes. Mas, enfim, tudo vai dentro de um contexto. E olha, para encerrar esse vídeo eu vou falar sobre ele porque é um cara muito querido. É um cara que a torcida do Vasco gosta muito. Infelizmente, problemas familiares fizeram com que ele não permanecesse no Vasco, né? E praticamente encerrou a sua carreira. Eu estou falando do Fred Iguarim, que sempre é bem lembrado, com muita emoção. É um cara que resolveu vir para o Vasco, mesmo com toda a situação do Vasco. Mostrou o carinho, até hoje mostra o carinho pelo Vasco nas redes sociais. Foi muito bem tratado quando o Vasco lhe procurou. E hoje ele colocou lá nas suas redes sociais aquela questão de perguntas, né? Aquela caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores. E numa dessas perguntas tinha a seguinte pergunta. Está passando até na sua tela aí. Qual o sentimento que ele tem, qual o seu sentimento pelo Vasco da Gama? E o ex-jogador respondeu em duas palavras, mas duas palavras muito bonitas, vamos dizer assim. Ele colocou embaixo de uma foto com os seguintes dizeres. Amor e gratitude. É um cara que já mostrou que gosta muito do Vasco. Infelizmente teve problemas familiares, foi preso, teve muito problema também, questão mental também. Não estava focado no futebol, mas eu tenho certeza que se o Guarim tivesse mais tempo, tivesse em forma, tivesse com a vida toda mais tranquila, dentro de casa, na questão mental, ele seria um dos grandes nomes que passou pelo Vasco. Mas tem todo o respeito e admiração da torcida do Vasco. E se mostra nas redes sociais que tem muito amor pelo clube. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado, aquele abraço, saudações Vascaínas e até a próxima. Valeu!